Não há grande mistério no paredão entre Caio, Fiuk e Gilberto. Tudo porque Gilberto é o favorito entre os três, inclusive é uma das pessoas mais populares do que o público quer que chegue na final. Entre Caio e Fiuk, Gil não conta, prefiro ver a saída do Agroboy. Gilberto teve um percurso de altos e baixos, mas isso não interferiu na popularidade dele. O Brasil que ele tanto ama e que ele tanto clama dentro do BBB parece corresponder a esse amor. Agora Caio e Fiuk vivem uma situação um pouco mais complicada. Não tenho nada contra o Caio, acho até que ele cresceu no jogo no último mês. Mas tenho uma simpatia inexplicável pelo Fiuk, um dos piores participantes desse BBB. Já fui chamado, acusado até no Twitter de ser um Fiuker, fazer parte da torcida do Fiuk, porque escrevi que não entendi a implicância de tanta gente com o rapaz. Fiuk, ele não foi a pessoa que foi o protagonista do programa. Porém, até o momento, ele movimentou o jogo de alguma forma. Ele arrumou briga com o Arthur, com o próprio Caio, com a Juliette, e também criou, teve algumas situações diferentes com o seu relacionamento com a Thaís, um relacionamento peculiar, Fiuk chorou, Fiuk viveu intensamente o BBB. Isso não podemos negar, Fiuk se jogou. A questão é a seguinte, de um jeito ainda pior que Manu Gavassi no ano passado, acho que Fiuk é um participante totalmente fora do lugar, inadequado para um Big Brother Brasil. Pelas coisas que diz, pelas roupas que usa, pelas manias, pelo jeito, acho tudo engraçado e fora de propósito. Por isso eu acho divertido, e já o defendi em algumas situações. Isso não significa concordar com machismo ou grosseria, muito pelo contrário. Ele tratou Juliette muito mal no início do programa, e também não foi uma pessoa legal com o Thaís. Agora, isso não significa que ele está entre os mais queridos. Ele, na maior parte do tempo, está dividindo os nossos sentimentos entre vergonha alheia e raiva. O melhor é quando a vergonha alheia, porque a gente pode se divertir com o Fiuk. Mas acho que o saldo entre erros e acertos é mais positivo, é engraçado. Por isso ele conta com a minha simpatia nesse paredão. Isso faz com que ele seja querido entre o público. E ele já tinha a sua torcida, que obviamente permaneceu fiel. E agora ele também conquistou mais pessoas, pelo seu jeito um pouquinho diferente e peculiar. Caio, por sua vez, teve uma trajetória marcada muito pela sua amizade com Rodolfo. Ele, por muito tempo dentro do programa, era difícil falar de Caio sem falar de Rodolfo, e falar de Rodolfo sem falar de Caio. E aí, o que isso gerou? Fez com que Caio não evoluísse dentro do jogo, não criasse uma grande história pra ele mesmo. Mas Caio tem potencial pra isso. Tanto que, após a saída do Rodolfo, ele mostrou ser uma pessoa muito mais divertida e que tinha um potencial muito grande de se relacionar ali dentro da casa, gerar novas histórias. Enfim, Caio tinha muito a oferecer, mas não ofereceu tanto assim. Pelo contrário, ele ficou muito conhecido pelas fofocas, pelas brigas que ele teve, e isso não é lá muito positivo. Apesar de tudo, a gente tem uma visão de que o Caio é muito carismático, de que ele, com certeza, é um perfil que as pessoas vão abraçar. Só que o paredão contra o Rodolfo já mostrou que Caio não é tão popular assim. Uma vez que a diferença entre Rodolfo e Caio foi muito pequena. Então, isso mostra que Caio não tem uma torcida tão expressiva o suficiente pra enfrentar Fiuk nesse paredão. Então, acredito que Caio será o eliminado desta terça.